Olá, criançada! Todos bem? Todos se cuidando? Ótimo! Então, nossa aula de português de hoje será sobre a ortografia. Vamos trabalhar hoje a ortografia de duas maneiras. Primeiro, nós vamos trabalhar aqui, depois a gente vai pegar a nossa gramática, tá bom? Então, a nossa ortografia de hoje, nós vamos falar sobre a letrinha D e T e a letrinha F e V, ou F e V. Por que a gente vai trabalhar elas? Porque quando nós falamos a letra F e a letra V, elas têm o som mais ou menos parecido, mais ou menos, mas não é, certo? Então, por elas duas, o F, V, D, T, por elas terem o som mais ou menos parecido, nós, às vezes, a gente, na hora de escrever, a gente erra. A gente troca uma pela outra, tanto F, V, como D, T. Mas tem uma diferença. Olha só, preste atenção. Você vai pegar sua mãozinha, vai colocar no seu pescoço, não é para apertar não, viu, gente? Só vai pegar assim, colocar no seu pescoço e vamos ver a diferença, uma diferençazinha, um truquezinho. Quando a gente fala o F, olha a boca da moça. F, F. Perceba aí, na sua mãozinha, você não sentiu vibração nenhuma quando você fala F ou F. Mas, quando você vai falar, a letra V, preste atenção, V, V, vibrou, as cordas vocais vibram, ela faz uma vibração, então, aí está uma diferença. Quando a gente fala F ou F, a boca muda e a vibração das nossas cordas vocais. Então, essa é uma diferença da letra F e da letra V. Observe que a moça está com o dorso da mão dela, está embaixo, está aqui, olha, no pescoço dela. Ou você coloca o dorso da sua mão, ou você coloca a sua mãozinha fechada, que você vai perceber que vibra quando você fala o V. A mesma coisa, pessoal, é quando a gente fala o D, o D, a letra D e a letra V. Se você colocar a sua mãozinha no seu pescoço, bem suave, não é para apertar, está certo? Quando você pronunciar a letra D e a letra V, as suas cordas vocais vão vibrar, vai vibrar. Por quê? Porque a gente força muito quando nós vamos pronunciar a letra V e a letra D. Agora, quando falamos a letra F ou F e a letra T, não há vibração, porque a gente não precisa forçar muito a nossa voz. Então, olha só. Só lembrando mais uma vez, a letra F, V, elas têm um som mais ou menos parecido. Por elas terem o som mais ou menos parecido, podemos confundir na hora de escrever. Então, o que é o ideal? A gente pronunciar antes para saber se é F ou V, se é T ou D. Preste atenção. Quando você pronuncia, quando você sai o som, a fonética da sua voz, o som é diferente e as suas cordas vocais, elas vibram, certo? No caso da letra V e na letra D, certo? Na letra F e na letra T, não. Observe a boca da moça que está aqui. Ela diz exatamente isso que a tia está falando para vocês. Agora, para a gente fixar bem a colocação correta da letra T, da letra D, da letra V e da letra F, nós vamos pegar a gramática. Corra aí, pega a sua gramática rapidinho, vá, que a gente vai agora para a gramática, tá bom? Então, pegar a sua gramática. Pronto, já vamos começar, tá certo? A gramática, página 40. Vamos ver. Aqui nós temos uma parlenda. Eu vou ler para vocês. Um, dois, três, quatro, o rato roeu o sapato. Cinco, seis, sete, oito, o gato comeu o biscoito. Nove, dez, a mulher bateu os pés. Então, o que é que nós vamos fazer aqui com essa parlenda? Nós vamos procurar as palavras, o nome dos números, vamos procurar o nome dos números em que aparece a letra T, certo? Vamos procurar o nome dos números, o nome dos números que aparecem a letra T. Olha só. Um, dois, três. Três tem a letra T? Tem. Eu circulo. Quatro. Quatro. Tem a letra T? Tem. Eu circulo. Quatro. Cinco, seis, sete. Sete tem a letra T? Eu vou circular. Oito tem a letra T? Circulo também. Nove não tem. Dez também não. Então, nós circulamos nessa parlenda o nome dos números que aparecem a letra T. T. T de tatu, tá bom? Agora, já circularam, pessoal? Já circularam? Pronto. Vamos seguir. Vamos seguindo. Então, já circularam? Agora, nós vamos à letra A. Vamos escrever o nome desses numerais, tá bom? Vamos escrever o nome. Vamos escrever por extenso. Estão lembrados da aula de matemática, não é? O nome desse número é? Dois. Dois. O nome desse? Três. Três. E o nome desse? Dez. Dez. Então, por que foi que nós escrevemos o nome desses números? Por que? No nome deles aparecem dois tem a letra D, três tem a letra T e dez tem a letra D. E nós estamos estudando o uso do D e do T, certo? Agora, na letra B tem o seguinte. Essas palavras que nós escrevemos iniciam com as letras D e a letra T. Aí, a gente coloca dentro do quadrinho. Coloque aí. Pronto. D e T. Letra C. Circule no texto outros numerais em que aparece a letra T. Nós já circulamos, ok? Nós já circulamos. Agora, aqui embaixo, tem esse quadro. É dividido em três colunas. Então, D, T, D, T. Nós vamos escrever o nome dos numerais dessas camisas. Vamos escrever o nome, o nome dos numerais das camisas por extenso, certo? Vamos ver. Onde tem D, eu vou colocar só o nome do número que tem D, certo? E aqui, onde tem T e aqui, onde tiver D e T. Onde tem o D? Doze. Já estou vendo ele aqui. Doze. Doze. Tem a letra D, certo? Treze. Treze não tem D. Treze tem o T. Treze. Treze. Quatorze. 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 Não tem D, tem T. Quatorze. Dezesseis. Dezesseis não tem T, tem o D. Dezesseis. Dezessete. Dezessete tem as duas. Dezessete tem as duas. Dezesseis. Dezessete vai ser aqui. Dezessete tem o D e tem o T. Dezessete. Dezoito. Dezoito tem as duas. Dezoito tem as duas. Vamos colocar aqui. Dezessete. 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 Dezessete tem as duas. Dezessete. Dezenove. Dezenove. Só tem o D. É aqui. Dezenove. Agora nós temos trinta. Trinta tem o T. 30, 30, 200, 200, tem os dois, tem o D e tem o T. Coloca aqui. 200. Então, nós distribuímos nessa coluna, nas colunas, os nomes dos numerais que tem o D, o nome dos numerais que tem o T e o nome dos numerais que tem os dois, que tem o D e o T, certo? Pronto, corrijam aí, pessoal, para a gente poder seguir. Vamos? Continuando nossa gramática, agora é a página 41, viu? Agora é a 41, preste atenção. Complete as palavras com D, lembre que vibra D ou T. E escreva, nós vamos completar aqui esses espaços pequenos com a letra D, com a letra D, lembra que a tia disse para você colocar sua mão no pescoço para vibrar? Ou a letra T. Depois que a gente coloca aqui, nós vamos reescrever as palavras com muito capricho no tracinho. Aqui nós temos moeda ou moeta. Será moeda, não é, gente? Moeda, moeda. Agora vem aqui, dadu ou tatu? O que combina mais? Tatu. Tatu. Aqui tem tapete ou dabede? O que combina? Tapete. E aqui, dominó ou tominó? Dominó. Isso mesmo. E aqui a última? Dinossauro ou tinossauro? Dinossauro. Isso mesmo. Agora que nós completamos as letrinhas, vamos reescrevê-la no tracinho. Primeira, qual foi? Moeda. Moeda. Tatu. Tatu. Tapete. Tapete. Dominó. Dominó. E dinossauro. Dinossauro. Preste atenção na colocação correta da letrinha e na escrita dela como é, está bom? E com capricho, não esquecer. E aqui embaixo nós vamos completar também. Olha só. Lembrando, D ou T. Aqui tem esoura. O que é que parece? Tesoura. Bandeira ou banteira? Bandeira. Claro. Bandeira. Cabide ou cabite? A gente tem que colocar o quê? Cabide. Sapato ou sapado? Cadeado. Sapato. Isso mesmo. Agora nós vamos colocar. Cadeado. Isso mesmo. Vamos completar com a letra D. Cadeado. Completamos. Agora vamos fazer a segunda parte, que é o quê? Escrever a palavra completa. Tesoura. Tesoura. Bandeira. Bandeira. E cabide. 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 Sapato. Sapato. E cadeado. Cadeado. Preste atenção aí na escrita, viu, gente? E preste atenção como se escreve direitinho. Não vamos trocar a letra, ok? Então, prestar atenção, corrigiram com a letra bem caprichada. Fechada. Vamos. Continuando nossa gramática na página 41. Vamos lá. Nós temos duas colunas aqui. Uma com a letra D e a outra com a letra T. E nós temos essas gravuras aqui, esses desenhos. O que é que nós vamos fazer? O nome desses desenhos nós vamos distribuir nas duas colunas. Agora, observando que as palavras que têm a letra D, os desenhos que no nome têm a letra D, nós escrevemos nessa coluna, a letra D. E os desenhos que têm a letra T no nome, nós escrevemos aqui. Vamos ver. Vamos começar aqui. Vamos começar a sequência indo direto. Nós temos aqui uma flor. E agora, como é o nome dessa flor? O nome dessa flor é tulipa. Tulipa começa com a letra T. T, então ela será aqui, olha. Tulipa. Tulipa é o nome da flor. Agora, esse outro desenho. O que é isso aqui? Abacate. Abacate tem as duas letras. Vamos colocar ela aqui. A. Não, gente, ela não é aqui, não. Não é não. O abacate é com T. Perdão. A. B. C. T. É o T. É o T. Certo? Agora, nós temos aqui esse outro desenho. R. D. O. Rádio. Rádio é com D. Não esqueça o acento agudo, viu? R. D. O. Rádio. Certo? Agora, nós temos outro. Dragão. Dragão. Eu tenho o D. Dragão. Não esqueçam o tio. Dragão. Agora, nós temos esse desenho. O que é isso? Uma fada. Fada. Isso mesmo. Uma fada. Fada. Com D. Certo? Agora, esses desenhos de cima terminaram. Vamos observar aqui na parte de baixo. Na parte de baixo. Nós temos aqui, esse desenho aqui. É um caderno. C. 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 D. C. Com D. Como a tia falou. Para nós colocamos a letra correta, nós temos que pronunciá-la correta. Falar-la corretamente. Nós temos aqui esse animal aqui. Estranho. O que será? Que animal será esse? É um tamanduá. Tamanduá. Certo? Tamanduá. Tem um acento agudo na letra A. Na última letra A tem um acento agudo. Não esqueçam, não. Tamanduá. Certo? Agora aqui. Que desenho é esse? Que desenho é esse? É um dado. Dado. É um dado. Vamos ver. Dado. Dado. Com D. E aqui nós temos sabonete. O sabonete. Sabonete. Com a letra T. Sabonete. E o outro desenho. O último desenho que nós temos. Telefone. Começa com T. T de tatu. A tia vai escrever aqui. Telefone. Telefone. Então, nós escrevemos o nome das gravuras que nós temos aqui em cima e nessa parte de baixo. Nós distribuindo na coluna correta. Os nomes que tem a letra D nessa coluna, na primeira. E os nomes que tem a letra T na segunda coluna. Tá bom? Prestem atenção à escrita. A letra correta. E vamos corrigir. Certo? Então, agora nós estamos na página 42 da nossa gramática. Continuando ainda a atividade. Certo? Vamos ver. Na quinta questão tem assim. Leia. Seja bem-vinda, dona linda. Não se irrite, dona Judite. Não parta, dona Marta. Volte outra vez, dona Inês. Nós temos aqui um poeminha rimado. É um poeminha que tem várias rimas. O que é que nós vamos fazer com esse poeminha? Nós vamos, na letra A, está pedindo que a gente sublinhe as palavras no poema de acordo com o código. Primeiro, vocês estão lembrados que é sublinhar, é grifar embaixo. Agora vamos ver como, de que forma. Quando a palavrinha tiver a letra D, quando a palavrinha tiver a letra D, nós vamos passar um traço embaixo da palavra. Quando for palavras que tiver a letra T, palavras que tenha a letra T de tatu, nós vamos dar um sublinhado, uma grifada embaixo, certo? Com os pontilhados. Vamos ver, vamos iniciar. Onde tiver a letra D, nós vamos passar um traço, certo? Então, aqui tem, seja bem-vinda. Qual é a palavra que tem o D? Vinda. Então, a gente vai grifar com o traço. Vamos grifar com o traço. Dona linda. As duas palavras têm a letra D, não é isso? Então, continuando ainda com o traço. Vamos sublinhar com o traço. Não se irrite. Irrite tem a letra T. Então, eu não vou grifar, eu não vou sublinhar com o traço. Eu vou sublinhar com o pontilhado. Então, eu vou fazer uns pontilhados. Certo, gente? Não está muito lindão, não, mas é pontilhado. Dona é D. Então, eu vou colocar o quê? O traço. Dona. Judite. Judite tem o D e tem o T. E agora? Como é que a gente faz? A gente vai colocar os dois. Coloca o traço e coloca o sublinhado. Certo? Coloca os dois, porque tem os dois. Judite tem o D e tem o T também. Então, a gente coloca o traço e o sublinhado. E vamos lá agora no outro lado. Não parta. Parta tem a letra T. Se a letra T, vai ser o pontilhado. Vamos lá. Pontilhado. Pontilhado. Porque tem a letra T. Estão lembrados? Quando tem a letra T, nós vamos grifar com pontilhados. Dona Marta. Dona tem o D. Nós vamos colocar o traço. Dona tem o D. Então, Marta tem a letra T. Então, eu vou colocar pontilhados. Pontilhados. Certo? Vamos sublinhar com pontilhados. Volte. Volte tem a letra T. Será pontilhado. Outra. Outra é pontilhado, porque tem o T. Certo? Estão entendendo como é? Vez. Não tem a letra D, nem tem a letra T. Dona. Novamente. Vamos colocar o traço. Dona. Inês. Inês. Não tem a letra D, nem a letra T. Então, vamos ver novamente. O que foi que nós fizemos com esse poeminha rimado? Nós colocamos um traço embaixo das palavras que tem a letra D. um traço completo e nós colocamos um pontilhado embaixo das palavras que são escritas com a letra T. Está certo? Já fizeram? Já corrigiram? Podemos ir para... Podemos ir... Ah, agora tem a letra B aqui. Agora circule a única palavra do poema que tem D e T. Eu já descobri qual é. A única palavra que tem o D e o T é Judite. Vamos circular Judite. Certo? Então, circulem. Pronto. Podemos seguir. Vamos seguindo para a sexta questão. Sexta questão. Vou apagar aqui para não atrapalhar. Está certo? Vamos seguindo. Sexta questão. Leia e complete. Tem um exemplo já. Olha só. Veja só. Desse lado daqui, tem a letra T destacada. A letra T, neste lado aqui, está destacada. Por quê? Porque nós vamos repetir a mesma palavra aqui, só que no lugar da letra T, nós vamos trocar pela letra D. Olha só. Vou repetir. Nesse lado daqui, essas palavras estão escritas. Todas elas têm a letra T. Só que quando nós formos escrever aqui desse outro lado, nós vamos trocar a letra T, vamos repetir a palavra. Só vamos trocar a letra T pela letra D. Olha aqui. Vento não é vendo. Trocamos o T pela letra D. Agora vamos trocar aqui. Tia não é dia. Dia. Troquei a letra... Repeti o resto da palavra e troquei o T pelo D. Nata não é nada. 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 Quatro não é quadro. 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 Pronto. Já está feito. Repetimos a palavra, só que no lugar da letra T, nós trocamos pela letra D. Vejam aí. Façam aí corretamente. Agora vamos seguir aqui. Olha só. Aqui embaixo é continuação dessa sexta questão. O que é que nós vamos fazer com esses traços? Nós vamos usar essas palavras daqui de cima e vamos completar na ordem que está. Aqui não é a primeira, a dupla. Vamos completar com a dupla de palavras, que é escrita com a letra T e com a letra D. Aí tem aqui na letra A. Os meninos ficam... Tracinho. O. Tracinho. Levantar as pipas. Então, qual é a primeira dupla? Vento e vendo. Como é que nós vamos colocar? De acordo com a combinação da frase, nós vamos escrever. Olha só. Não vamos colocar de qualquer jeito, não. Porque de qualquer jeito vai ficar errado. Tá bom? Os meninos ficam... Os meninos ficam... Vento ou vendo? Claro que combina é vendo. Os meninos ficam vendo. Vendo quer dizer olhando. Os meninos ficam vendo o... Vento. 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 Levantar as pipas. Agora na letra B. Minha, minha, vai ao parque todo... Minha tia, minha tia, minha tia, minha tia vai ao parque todo dia. Todo dia. Com as duplas. A gente vai colocar as duplas. Mas cada uma no seu lugar correto. Aqui começa, tracinho. É mais gostoso do que sorvete de... O que será que é mais gostoso? Nada. Nada é mais gostoso do que sorvete de... De nata. Nada. Eu vou começar com N maiúsculo, porque está começando uma frase. Nada é mais gostoso do que sorvete de... Nata. Nata. Aquela parte grossa do leite. Nata. Nada é mais gostoso do que sorvete de nata. Agora na letra D. Nós, nós, estavam pintadas crianças brincando. No quadro, no quadro, estavam pintadas... No quadro, no quadro, estavam pintadas... Quatro, quatro... Quatro crianças brincando. Então, nós completamos essas frases com as duplas de palavras escritas, com T e com D, desse exercício anterior. Prestem atenção, copiem direitinho e vamos seguindo. Continuando nossa gramática, vamos lá. Questão de número 7. Eu vou ler esse trechinho aqui, essa estrofe do poema, para que a gente possa responder a questão seguinte. No dia em que a flauta cisma de brigar com o violino, cada um toca mais alto, cada um toca mais fino. Olha só. Esse é um trecho, esse é uma estrofe de um poema. Agora nós vamos ver aqui, aqui na página 43 agora. Viu, pessoal? 43. Essa pergunta é referente àquele trecho do poema. Tem assim na letra A. Escreva os nomes dos instrumentos musicais que cismam em brigar. Quais são? Eles já estão aqui, olha só. A flauta. A flauta. E o violino. Violino. Eles cismam de brigar. São os dois instrumentos musicais. Letra B. Circule a primeira letra. Circule a primeira letra das palavras que você escreveu. Circule, circule a primeira letra das palavras que a gente escreveu. Flauta. Qual é a primeira letra de flauta? F. Lembra? F. E violino? O V. Violino, o V. Então, a gente circulou a primeira letrinha de cada palavra, está certo? Agora na letra C. Essas palavras aqui, essas duas palavras que nós escrevemos, iniciam com as letras P, B e P, D e T, F e V, ou C e G. Qual é? O F e o V, ou F, V. Aí você vai marcar um X, certo? Pronto, já marcaram o X, vamos para a oitava questão. Vamos para a oitava questão agora. Oitava questão. Escreva o nome destes instrumentos musicais. E agora, quem sabe o nome destes instrumentos? Quem me diz o nome? Qual é o nome desse aqui? Alguém sabe me dizer qual é o nome? Começa com V. Começa com V. Violão. Violão. Gente, não esqueçam do tio em cima da letra A. Violão. Violão. E esse daqui? Esse daqui, como é o nome dele? Alguém sabe me dizer como é o nome desse instrumento musical? Isso. Pandeiro. 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 Certo? Pandeiro. E esse instrumento musical daqui? Esse instrumento musical que ele é muito usado, principalmente na época junina. Como é o nome dele? Sanfona. Sanfona. É uma sanfona. Ela é muito usada nos festejos juninos, nas músicas, com as músicas. Certo? E esse instrumento daqui? Bem bonitão. Como será o nome dele? Como será? E aí? Alguém me diz o nome? Isso mesmo. Guitarra. É uma guitarra. Guitarra. Gente, guitarra se escreve com dois R. Lembram da nossa aula de ortografia? O R duplo? Olha, guitarra. Então, olha só. O nome violão, nós encontramos a letra V. O nome pandeiro, nós encontramos a letra D. O nome sanfona tem a letra F. Guitarra tem a letra T. Então, todos esses nomes têm essas letras da ortografia que nós estamos estudando. Certo? Vamos seguindo. Vamos agora para a próxima. Continuando o nosso exercício. Olha só. Nós já escrevemos essas palavrinhas, certo? Nós já escrevemos que todas elas têm as letras da ortografia que nós estamos estudando. Agora tem o seguinte. Agora vai ser com você. Eu só vou escrever a cor. O que é que nós vamos fazer? Essas palavrinhas é o seguinte. Nós vamos usar o código. A palavrinha que tem F, que tem a letra F, vocês vão pintar de... vão circular de azul. Qual é que tem F? Sanfona. Aí vocês vão circular de azul. Vou colocar ao lado para você lembrar. Para quando você for fazer. Se você já fez, ótimo, maravilha. A palavrinha que tem a letra D, você vai circular com o lápis de cor vermelho. Vermelho. Então, a que tem D é pandeiro. Aí você vai circular ela de vermelho. Está bom? Use seu lápis de cor para circular a palavra pandeiro de vermelho. A palavrinha que tem a letra V, V de vaca, você vai fazer um círculo nela com o seu lápis de cor verde. Violão. Você vai circular ela de verde. É você que vai circular, viu, pessoal? Circule ela de verde, com o lápis de cor, de preferência de madeira. Não canetinha, que canetinha vai manchar a sua página da gramática. E a palavra que tem o T, nós vamos circular com o lápis de cor laranja. Laranja. Lembrando, procure não circular de canetinha, porque ela vai manchar a página da sua gramática. Está certo? Vamos continuar. Vamos para a nona questão. Faça correspondência. O que é fazer a correspondência? Você vai ligar cada instrumento musical ao seu nome. E agora, você sabe o nome desses instrumentos musicais? Você sabe o nome dos instrumentos musicais? Eu sei. Eu sei, sim. Eu sei que esse daqui, bem lindão, é uma harpa. É uma harpa. Ele é um bem antigo. É um instrumento musical muito antigo. Está bom? Certo? E esse daqui, que instrumento musical é esse? Ele é muito usado, onde tem aqueles desfiles cívicos de 7 de setembro, que faz muito barulho. É uma corneta. É uma corneta. Ela faz muito barulho, a corneta. Nós temos aqui esse instrumento musical. Eita caramba! E agora, como é o nome dele? É uma tuba. Ele é uma tuba. Está vendo que eu sei? Eu sei que o nome dele é uma tuba. E agora, nós temos esse daqui, que é um barulho, muito barulhento. É uma cuica. É uma cuica. E, por último, sobrou o trombone. Sobrou o trombone. Instrumentos musicais. Esse, certo? Ligaram, já fizeram a correspondência? Bem direitinho, correta. Vamos seguir? Vamos! Seguir? Agora, vamos à décima questão. Página 44. Continuando a sua gramática. Viu, gente? Vamos completar essa cruzadinha com o nome dos animais. Cada animal já tem um número e o local onde nós colocaremos o nome dele. Está bom? Número 1. Qual é o animal que está no número 1? Isso aqui é um animal marinho, gente. Olha, é um polvo. 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 Certo? Já tem a letra V aí na gramática de vocês. A gente só completa o que falta. E o que tem o som de U, mas é um L. Tem o som de U, mas é um L. Polvo. Número 2. Nós temos esse pássaro aqui. Ele não é um pombo. Ele parece um pombo, mas ele não é um pombo. O nome dele é fazão. Diferente. Faizão. Certo? O nome dele é fazão. É uma árvore muito rara, muito diferente. Número 3. Qual é o animal que está no número 3? Nós temos aqui este animal muito bonito. É uma ave também. É uma avestruz. A-ves-truz. Termina com a letra Z. A-ves-truz. Agora, qual é o número 4? Número 4. Cadê o número 4? Número 4. Olha ela aqui. É uma vaca. Número 4. É uma vaca. Número 4 é uma vaca. Vamos ao número 5. Qual é o animal de número 5? Ele é marinho também. É um golfinho. Gol. Com L. Golfinho. Golfinho. Certo? Golfinho. De número 6. Qual é o animal número 6? O elefante. 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 Qual é agora o próximo? Número 7. Número 7. Já tem veado. Número 7. É esse aqui. Olha o veado. Agora vamos para o número 8. Número 8. Ela aqui. Bem miudinha. Ela é miudinha no tamanho, mas o nome é grande. É a formiga. Número 8. Cadê ele? Aqui. Formiga. Nome grandão para um animal pequenininho, que é um inseto. Agora vamos ao 9. Número 9. É o cavalo. Ca-va-lo. É o cavalo. Então, nós completamos a cruzadinha inteira com o nome dos animais? Completamos. Completamos, sim. Agora nós vamos seguir. Vamos seguir. Então, olha, nós já completamos a cruzadinha com o nome dos animais. Agora nós vamos preencher essas colunas com o nome daqueles animais da cruzadinha corretamente. Vamos ver. Os animais quadrúpedes que aparecem na cruzadinha. Primeiro, você sabe o que é um animal quadrúpede? Um animal quadrúpede é aquele que tem quatro patas. Entenderam? Quatro patas. São chamados de quadrúpedes. Nós já temos um aqui, que é o veado. O veado é um quadrúpede, porque ele tem quatro patas. Nós temos também a vaca. A vaca, lembram? Da vaca, ela é quadrúpede. Um, dois, três, quatro. Ela tem quatro patas. A vaca é um quadrúpede. Qual é o outro quadrúpede que nós temos? Nós temos o cavalo. Cavalo é um quadrúpede. Cavalo. E nós temos também, nós temos também aquele bem grandão, bem pesado, o elefante. O elefante é o outro quadrúpede. Então, nós colocamos nessa primeira coluna os animais quadrúpedes. O nome dos animais quadrúpedes. Agora, nós vamos colocar nessa coluna o nome dos animais marinhos. Lembrem aí, quais são os animais marinhos que tem na nossa cruzadinha? Primeiro, qual foi o que a tia escreveu? Isso, o polvo. Primeiro foi o polvo. Depois, nós temos o golfinho. O golfinho. O golfinho é um animal marinho. Golfinho. Animal marinho. Temos só dois animais marinhos. Agora, nós vamos para as aves. Nós temos também só duas aves. Lembra daquele nome diferente daquela ave? Fazão. O fazão. Isso. Fazão. É, sim. E nós temos a outra, aquela bem lindona, com aquelas plumas enormes. Avestruz. Avestruz. Pronto. Nós temos duas aves. E inseto. Nós temos aquela pequena com o nome grandão. Isso mesmo. A formiga. 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 O nome grande e ela pequenininha. Não é isso? Então, já preenchemos a nossa coluna, as nossas colunas, com o nome dos animais da cruzadinha. Aqui tem uma observação. Você sabia? É uma curiosidade. Olha só. O veado, o veado macho, desenvolve chifres em forma de galhos, que se renovam todo ano. Olha que interessante. As fêmeas não possuem chifre. Então, olha o desenho. Nós sabemos qual é o macho e a fêmea pelos chifres. Os que têm os chifres são os machos e as que não têm chifre são as fêmeas. Bem interessante essa curiosidade, não acham? Então, pessoal, olha só. Essas atividades da gramática que nós acabamos de fazer foi sobre a ortografia V ou F, T ou D. Agora, eu espero que vocês tenham corrigido com capricho e atenção e aprendido que, a gente, para não errar, a gente tem que pronunciar cada letrinha bem devagar e corretamente. E o principal, que a gente não erra, raramente a gente erra quando escreve. Sabe qual é o segredo? Leitura. É, sim. Leitura. Quando a gente tem o hábito de ler muito, a gente não erra. Geralmente, a gente não tem problema de errar a escrita da palavra, está certo? Então, nossa aulinha de português sobre ortografia fica por aqui, está bom? Beijo. Tchau. Tchau.